Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações pra gente da polícia e a gente começa falando de um homem que foi preso no bairro Paranapungá ontem, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Finalzinho da tarde, pessoal já imaginando que o final de semana já está na porta do gol, sexta-feira, época de descansar e festejar. Mas pra polícia, época de correria, já na quinta-feira, finalzinho da tarde, uma correria após um homem de 23 anos começar a pular muros e invadir residências ali no bairro Paranapungá, pra ser mais preciso, na rua Misael Maciel Ferreira. O homem que estava invadindo esses quintais, subindo em árvores, tentando se esconder em telhados, acabou preso após a força tática realizar a prisão do mesmo. A força tática que fazia rondas pelo bairro Jardim Oiti foi chamado pelo Copongo 90, após moradores do bairro Paranapungá ligar no telefone 90, informando que um homem, trajando calça jeans e camiseta de cores branco e preto, estaria invadindo as casas ali da rua Misael. Rapidamente, a polícia foi até o local e conseguiu deter o homem nos fundos de uma casa. Ele estava no quintal, no canto. Para a polícia militar, o homem não disse o porquê estava invadindo as residências. Para as pessoas, as testemunhas diziam que o homem invadia as casas gritando socorro, como se estivesse fugindo de alguém. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como invasão de domicílio e uma das vítimas representou criminalmente contra o suspeito que vai responder pelo crime em liberdade. Suspeito esse que já tem algumas passagens por tráfico e também por invasão de domicílio. Agora, a polícia civil que vai tomar conta do caso, investigar para tentar descobrir o que aconteceu para esse homem de 23 anos invadir as casas e causar o maior tumulto no final da tarde de ontem, após deixar moradores e vizinhos em pânicos com a cena do homem entrando nas casas e gritando por socorro, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Mas não foi o único homem preso ontem, não. Um acusado aí de ter matado, um acusado de homicídio, foi preso ontem aqui em Três Lagoas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. O rapaz de 27 anos que estava vivendo aqui em Três Lagoas estava respondendo em liberdade pelo crime de homicídio que foi registrado em 2015 na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Na época, o acusado de 27 anos com mais 5 pessoas teriam matado um homem de 37 anos na época, de 34 anos na época, perdão, com 5 tiros. Homem esse que depois de morto, o caso foi levado para a justiça e um dos suspeitos de ter realizado esse homicídio acabou ganhando benefício de responder o processo em liberdade e veio para Três Lagoas, aonde estava residindo. Após o julgamento ocorrer no início dessa semana e o suspeito ser condenado a 5 anos de cadeia por conta do homicídio praticado, o SIG, Setor de Investigações Gerais, foi informado por meio da primeira vara de ações penais criminais do estado de São Paulo de que esse condenado estaria em Três Lagoas e ele deveria ser preso. Após o mandado ser expedido e entregue na Polícia Civil de Três Lagoas, o SIG realizou a prisão do homem que segue preso na DEPAC aqui em Três Lagoas, à espera do recambiamento para o sistema penal do interior paulista, aonde virá um comboio de policiais militares e também da polícia penal daquele estado para buscá-lo, para que naquele estado ele comece a cumprir pena para pagar a qual crime ele foi condenado por conta desse homicídio ocorrido em 2015, Ana.